Então vamos lá para coisas que funcionam ou para continuidade em políticas de Estado. O novo ensino médio é lá do governo de Michel Temer, aliás o ministro da Educação é de Pernambuco. Mendonça Filhos. Agora o atual governo não quer mais continuar, ou pelo menos essa é a informação inicial. Os governos que atenderam ao cronograma, como o caso de São Paulo, estão reclamando porque já estão adiantados. Eu tenho uma interrupção em uma política que foi pensada, pode se questionar um ponto ou outro, mas se abandonar e começar tudo de novo, até tem uma discussão no Enem, se vai usar só o currículo comum ou não. Mas enfim, a gente corre o risco de perder o avanço que se conquistou lá atrás nesse novo ensino médio? Olha, eu estou infelizmente corre o risco, mas não por conta do MEC, mas por conta de uma mobilização preocupante e real. Nós tínhamos um ensino médio, é importante até que quem nos ouve, o assinante, entenda. Nós tínhamos quatro horas de aula e treze matérias exprimidas nas quatro horas de aula. Então você aprendia um verniz de cada coisa. Desde o ministro Haddad, o Haddad na educação, vinha se falando em mudar isso. Ele, quem propôs inicialmente, não foi o Temer, porque nós estamos vivendo tempos de polarização que fazem, não, então tem esse, se esse é a favor, o outro. Não. Começou com o Haddad questionando por que a gente tem só quatro horas de aula e treze matérias exprimidas e não precisa. E até se você olha os quarenta primeiros do PISA, ninguém tem menos de sete e ninguém tem mais de oito matérias. O que acontece na prática? O aluno escolhe, seja no Fundamental 2, no finzinho do Fundamental 2, ou no ensino médio, uma área de aprofundamento. Sim. Tanto que o Todos pela Educação fez uma outra pesquisa que foi perguntar para os jovens, vocês gostariam de ter que aspectos no seu ensino médio? Quando puseram a área de aprofundamento, poder escolher uma área de aprofundamento, que são os itinerários formativos, que 92% dos jovens puseram, que querem ter uma área de aprofundamento, que é o que acontece na experiência internacional. Não, a gente, então, o Haddad começou com isso, depois o mercadante não avançou muito, mas continuou dizendo que queria. Um deputado do PT propôs o novo ensino médio, a lei que seria do novo ensino médio. Eu estou fazendo esse histórico para mostrar que não é uma questão partidária. Sim, claro. Aí veio o Temer, a coisa não estava andando, aliás, nem o Temer foi o Mendoncinha, quer dizer, como ministro de Educação. Falou, esse negócio não está andando, vamos fazer por medida provisória. Sim. Eu não gosto muito de tratar a educação por medida provisória, mas ok, foi por medida provisória e foi votado e transformado em lei. Agora, esses anos todos de trabalho, que em inglês eles chamariam de bipartisan, né, que dois partidos, tudo isso nós vamos jogar fora? Por quê? Porque tem professores que têm medo de perder cargo horário. É disso que se trata. O ministro não creio que vá revogar o novo ensino médio. Existem pontos de aperfeiçoamento, eu não tenho dúvida que merece aperfeiçoar. Por quê? Dois anos de prática só, era para ter começado antes, mas a gente já constata que não houve um guia de implementação que mostrasse como é que se desenha um itinerário formativo. A imprensa gosta muito de falar de uma disciplina optativa, não era um itinerário formativo, uma disciplina que é de brigadeiro gourmet. Eles não conseguem achar outro exemplo. Tem um outro que falou de um nome de uma outra eletiva que é o que rola por aí, que é uma matéria de atualidade. Professora, eu posso... Como se isso fosse o grande problema. Eu posso até imaginar que a senhora tirou os partidos dessa questão para mostrar como que a coisa avançou independentemente das siglas partidárias. Mas eu fui pesquisar o tema justamente para essa nossa conversa e a maior parte dos argumentos é assustador o quanto que tem um ranço ideológico. Ah, o jovem de classe média, classe média baixa, com esse ensino médio nunca vai poder acessar a universidade. Sendo que uma pesquisa da Manpower mostra que 41% das empresas não conseguem preencher vagas técnicas, ou seja, de formação técnica. Aliás, o presidente Fernando Henrique falava disso lá atrás, dizendo vai faltar técnica, o sujeito vai ter diploma de advogado e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente vê essa realidade hoje. Estou falando de uma coisa do Fernando Henrique de 15 anos atrás. Mas, Piotr, deixa eu falar uma coisa. O novo ensino médio cria uma oportunidade para a trajetória técnica fantástica. Porque o aluno pode escolher, ele não precisa, porque hoje nós temos uma situação que parece um pouco irracional. Como é que você entra no curso técnico, no Instituto Técnico Federal? Você presta uma prova dificílima e todos aqueles que queriam ir para a universidade, conseguem e os que não queriam ir para a universidade não conseguem. Ou em outros termos. Eu vou dar um exemplo. Não, derrubou o argumento ideológico que eu estava lendo. É. Esse dado é fundamental. É. Você criou um mecanismo em que aqueles alunos mais, entre aspas, brilhantes do ensino médio, do fundamental 2, que querem ir para o ensino médio, eles conseguem ter na escola técnica, por exemplo, de mecatrônica. Eu peguei um caso de uma moça que queria fazer ciências sociais na USP. Ela prestou para a mecatrônica, entrou sabendo que queria. Ela, do ponto de vista dela, ela tem toda a razão de fazer isso. Ela não tinha dinheiro para pagar uma escola privada, ela fez numa escola técnica, mecatrônica, passou sem precisar fazer cursinho na USP. Agora, como política pública, é um erro. Porque eu investi numa série de equipamentos para alguém que não é nisso que quer trabalhar. Eu não acho, Piotr, que deve ser proibido quem vai fazer escola técnica ir para a universidade. A Coreia do Sul tem um esquema muito interessante lá onde, no Silicon Valley deles, que eu não me lembro o nome direitinho, a área mais de tecnologia de ponta, se você fizer uma escola técnica e trabalhar na área correspondente durante três anos, você entra para a engenharia correspondente sem ter que prestar o temido vestibular coreano. Que é um incentivo interessante, ainda contando os créditos do que fez no curso técnico. Então, fez mecatrônica, então os cursos que ele já fez, ele não precisa fazer de novo na engenharia e nem precisa fazer o vestibular. São ideias que a gente pode se inspirar. E o novo ensino médio não descarta essas possibilidades.